Ó o style do Cria, social esporte fino, vou até fechar aqui o botão, meu irmão Não, melhor deixar assim, né, pra você ver aqui, ó, o correntão E aí, cara, tranquilo? Espero que você esteja tranquilo, porque eu estou de boa Hoje viemos aí pra trazer react dele mesmo, Chico Datina Número 7, Ronaldo, produção Beija Flan e Constanza Vocês sabem que eu me amarro no Chicão, os react aqui dele sempre aos mais hilários Então já vou aqui apertar o play Ronaldo É o Fenômeno? É o Gaúcho? Ou é o Papai Cris? Que Ronaldo é esse? Quase um ano eu tinha zero subs, vivia com o Fredo, não tinha trabalho Mas ele trabalhava, ganhava salário, voltava na merda, só me endividava Comprava paletes em casa, fumava, acordava até tarde, só estava na play Que tive falido, eu nunca me perdi, mas as dívidas não tem longe aos aldeia Desde o início, com o plano traçado, uma outra parada, só escrevi de jato, dois dias pedrado Se sair do quarto, foi o necessário, para causar impacto, eu faço mais e menos tempo, isso é facto Olha só, oi! Eu a parte de bichas, a voz e um lendário, o Ibiza é de quatro, esquece um missionário Até na cama eu tenho cenário, com bastão de ouro vou ser bastonário Da ordem do trap, tu é visionário, podem-me copiar que eu sou solidário Já era referência no meu infantário, fui tornado rei no ensino primário Uma altura intimidei um funcionário, tranquei-o na sala, furtei-lhe dois euros Para poder juntar para o novo Super Mario Eu fiz de tudo para nunca ser acaso, só Deus serve tudo aquilo que eu faço Quando fui expulso, acertaram-me o passo e nessa cola ainda me encontraram um maço Eu fiz de tudo para nunca ser acaso, só Deus serve tudo aquilo que eu faço Quando fui expulso, acertaram-me o passo e nessa cola ainda me encontraram um maço Olha o atlete dele Mortal, tio Eu sou o Ronald, ela é Georgina e eu fico por baixo, ela acabou de cima Ela é minha gansa, é minha cocaína, comprei-lhe um vestido, leopardo folina Às vezes discute comigo por merdas, a tua rota sempre a dizer que eu sou fresco Não tens motivos, vai acertar o bote e devia ser património da Unesco Se ela é bonita, é Se ela tem drip, tem bué Ouro de Viana e bolsa da Clóvia A colo Chanel, Valentino no pé Eu nem nunca liguei muito à moda, mas tipo essas cenas deixam-na feliz Moda Lisboa e depois avião, hotel tá por França, Fashion Week Paris Yeah, eu fui lá, mas é minha bitch Na entrada mostrei os combis Compraram-me um Mercedes, disseram-me que eu nunca tinha visto um tão fixe Yeah, bro, é meio kids Gostaste? Fui o que fiz, nunca desisti Fui por um trix, agora sempre que te ocupei de indícios Eu tô a circular como sempre quis Em hotéis caros, tu esquece o Ibis Corta com o Ario a jogar as cartas A contar dinheiro, a queimar as ris Como serviço foi arroz de perdiz Abençoado são Chico de Assis Vários fakes tentam pôr o nariz Mas não consigo ver nada Só o que eu li Bailarina? Chico é diferenciado sempre, cara Shot by Medusa, Constanza É isso aí, família, estamos de volta E esse foi o som do Chico da Tina Seven, Ronaldo, produção Beija-Flor e Constanza Rapaz, geralmente a gente dá bastante risada Sempre fica aqui muito, sabe, rindo bastante Muito feliz assistindo o som do Chico Sendo que esse sim, a gente ficou muito feliz Porém, eu não sou mais pessoal Pelo menos foi o que eu senti Primeiramente é que eu quero falar desse videoclipe A gente sabe que os videoclipes do Chico da Tina Sempre traz algo que você nunca imagina O cara do nada meteu a taça da Champions Tempo, acho que aquela ali foi a taça da Eurocopa Lá no fundo do clipe Ele mete os bagulhos assim do nada A impressão é que eu tenho Que o Chico, ele começa tipo aleatoriamente Gravar a vida dele E depois ele junta tudo e manda num clipe Porque você percebe que tem diversos takes Tem takes dele no hotel, na rua Tomando banho, na piscina Num dia à noite, num dia ensolarado Não é assim, vamos sair pra gravar um clipe Ele pega tudo que ele tem Todo o material que ele juntou durante a semana E monta o clipe dele Os efeitos que ele joga muito Dele aparecendo na tele Ele subindo, descendo Aí muda as transições Os cortes Sempre bastante que ele bota no clipe dele O clipe é o pique do Chico da Tina Sempre muito original Não tem igual, correto? Falando aqui desse beat Ele é um beat bem calmo Um trapzinho plug Eu gostei bastante da melodia O beat tem também um snap Que fica fazendo às vezes um contratempo Ficou muito bom, eu gostei Falando um pouco do Chico e da letra Eu me amarrei nesse flowzinho que ele fez Até mesmo as vozes Porque tinha hora que ele tava cantando normal E do nada ele jogava um tom acima E ele conseguiu encaixar o autotune perfeitamente E a letra, galera Eu gostei porque o Chico se abriu bastante Ele fala que ele quer uma roupa de marca pra mulher dele Ele quer comprar um jipe, uma piscina E ele fala até assim Só Deus sabe o que eu faço Ou seja, a gente sempre tá acostumado a ver ele ali Muito brincalhão, zoando Mas o cara tem os objetivos dele pessoal De tentar ter uma vida melhor Tanto pra ele, pras pessoas que ele gosta Que tá à sua volta Então eu senti que ele um pouco se abriu Mostrou um pouco dessa parte dele no som Mas claro, no jeitão dele Não é um som pra você se emocionar Mas é um som que você fala Caraca, mano, o Chico é doideira Mas o cara tem sim os objetivos pessoais De dar uma vida boa pra quem tá à sua volta Gostei muito do som Espero que vocês tenham gostado do vídeo Tamo junto e é nóis